Fala galera Marechal, o Rambo com um vídeo rapidinho aqui galera, a Bandit soltou um teaser do Destiny 2 Revelação do trailer oficial dia 30, às 2 horas da tarde Pessoal, eu não vou falar muito sobre esse vídeo porque tá tendo uma atualização aí, é muita coisa pra fazer Eu vou deixar vocês aí com o vídeo Velho, me arrepiou, o KD6 é muito pica, eu vou chorar, meu Deus, depois a gente vai fazer Nossa, depois a gente vai fazer uma análise desse trailer aí, galera Tomara que eu não tome um flag nesse vídeo, galera, se inscreve aí, velho Não, velho, não Os cabal tomaram conta de tudo, velho, assiste aí Ok, so I'm in this super boring meeting about something, I don't know, wasn't paying attention Then boom, it was like an ugly contest where everyone was a winner This one dude was all rawr, so I shot him, then I shot this other one Shot a couple extra guys just to be safe I did, I did a lot of shooting, if I'm being totally honest Then, they destroyed my favorite store, second favorite, there's that spicy ramen shop I'm getting sidetracked, look, long story short, I get busy And I'm thinking, I've got this, you know, when you're in that ego I got this, but man, I so did not have it I guess you have to be there Well, better get back to it Okay, and he did, this guy has one drink coming Got it We're into it Well, better get back to it You know what, but here's a drink